Mais uma da nossa discografia Aproveitei que você estava distraída Então liguei a minha câmera escondida E deixei filmando, a gente se amando Tudo sem você notar Quer saber? Eu não filmei pra divulgar Quero ver Mas só se for contigo Eu lembrei Você cansou de ensinar Mas só agrei Você Sem combinar Eu faria tudo de novo Mas tem que ser diferente Eu dando close Você na pose São as loucuras da gente Eu faria tudo de novo De novo Eu dando close Você na pose São as loucuras da gente Eu não sei se fiz o certo Mas gravei As loucuras dessa noite de amor Olha que a gente Não precisa disso Mas o nosso coração já registrou Aproveitei que você estava distraída Então liguei a minha câmera escondida E deixei filmando, a gente se amando Tudo sem você notar Tudo sem você notar Quer saber? Quer saber? Eu não filmei pra divulgar Quero ver Mas só se for contigo Eu lembrei Você cansou de ensinar Você cansou de ensinar Mas só agrei Você cansou de ensinar Você cansou de ensinar Só as loucuras da gente Eu faria tudo de novo Vai ser diferente Eu dando close Você na pose São as loucuras da gente São as loucuras da gente Certo rapaziada Muito obrigado Show livre Tamo junto Valeu